E aí saem meus amigos do canal Coisa do Sertão Vlog Na marca da exclusividade Estamos aqui no Engenhos Pereiro Acompanhando aqui a moagem Nesse segundo ano De reinauguração O engenho estava parado fazia 25 anos O ano passado foi reinaugurado Teve a primeira moagem E esse ano a segunda moagem Peço a todos que curta, deixa aquele like, aquele comentário Aqui no canal Coisa do Sertão Vlog Quem não foi inscrito, se inscreva Deixa aquele like É de graça gente, estamos aqui, já saiu o primeiro tacho Aqui já está o Nagamela E aí está o mestre preparando aqui Esfriando para fazer a rapadura E ali já está saindo A primeira fornalha de mel Olha aí pessoal Já está saindo mel A expectativa aqui é grande, o pessoal comprar o mel Muita gente aqui Muita gente comprou mel aqui E é isso aí, o canal Coisa do Sertão Vlog Acompanhando aqui com exclusividade Olha aí meu amigo Geraldo Santos Meu amigo Francisco Norato Lá de Curitiba Nossa amiga Irmão Vavá também Lá em São Bernardo do Campos Estamos acompanhando Maria Goreto no Rio de Janeiro É, nosso amigo Eri Aldo Isidoro Lá em São Paulo Canal Nordestino Sonhador também em São Paulo Nosso amigo também do canal Riqueza do Sertão Nosso amigo Israel lá de Pentecoste no Ceará Olha a gente a expectativa Todo mundo aqui já se preparando para pegar seu mel E é isso aí, vamos que vamos A fila está grande aqui, né pessoal Já comprou o mel E é isso aí, vamos que vamos pessoal Aqui diretamente da moagem do Engenho É pessoal Deixa aquele like, deixa aquele comentário Manda um alô para meu amigo Manuel Ferreira Lá em Saluar, Pernambuco do canal Coisa do Nordeste Pernambucano Manda um alô para meu amigo do canal É, salve o Pelo Mundo Dois, lá também de Também da cidade de Saluar É isso aí, bora que bora galera Manda um alô para meu amigo Francisco Eliseu Gago da Roça Dinâmico em Focos Manda um alô para o canal FHM Reciclagem Manda um alô também para o canal Dia a Dia com Você Dona Pretinha em Souza Manda um alô também para o canal Célio Silva Na cidade de Souza Esse aí pessoal, vamos que vamos Manda um alô também para Primavera Vlogs Lá na cidade de Brasília Canal Coisa do Sertão Vlogs E aqui gente, tem mel, tem café, tem garapa Logo mais vai ter rapadura Olha aí minha gente, o mel sai daqui na hora Mel de engenho Sem pleito, foi? É Pronto, bala aqui ok Dolor, Dolor, chega Dolor É isso aí meus amigos do canal Coisa do Sertão Vlogs, estamos aqui no engenho, né, dos pereiros Fazendo a, acompanhando aqui, né, essa moagem, né, segundo ano, né, depois da reinauguração Está aqui a expectativa, o pessoal comprando muito mel O litro de mel está R$8,00, a rapadura R$8,00 e a garrafa de dois litros com caldo de cana aqui da hora É, R$5,00, viu, estamos juntos e misturados, pessoal Deixa aquele like, quem não foi inscrito, se inscreva no canal Canal Coisa do Sertão Vlogs, diretamente de Sousa, no sertão da Paraíba Para o Brasil e para o mundo É isso aí meu amigo Francisco Norato, direto de Curitiba Geraldo Santos, direto de Manaus Irmão Vavá, direto de São Bernardo do Campos Nosso amigo Mucuin, lá em São Bernardo do Campos também Estamos aqui acompanhando A moagem aqui no engenho dos pereiros Grande expectativa aqui, gente, a venda de mel está muito grande aqui Muita gente procurando mel Organização do nosso amigo Naldinho e Zé de Rosa Valeu, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui Voltamos daqui a pouco com outro vídeo, valeu Deixa o like, deixa o comentário E compartilhe com os amigos